Música Hoje a FURB recebe mais de 4 mil estudantes do ensino médio no Interação FURB. Nós vamos conversar agora com 3 alunas do curso de fisioterapia que são voluntárias desta edição. Elas estavam me contando que já participaram como estudantes e hoje estão ajudando na organização do evento. Nicole, como é que foi participar como estudante do Interação, vir conhecer a universidade? Como foi participar em outros anos? Você falou que participou em 3 edições. Ajudou bastante, como eu estava em dúvida entre odonto e físio, a gente conheceu o laboratório, tudo clínica, mas ajudou bastante. E agora, está organizando e esclarecendo as dúvidas de pessoas que estão em situação que você estava antes, como que é? Ah, é legal ajudar, mostrar, atirar a dúvida deles, passar pelo que eles passaram. E você, Monique, como é que está participando dessa interação hoje como voluntária? Ah, é bem legal, a gente está ajudando bastante gente, está informando bastante gente que está meio perdida. Como a gente estava mesmo, é isso que acontece, mas é bom porque tira bastante dúvida. Tarine, conta pra gente o que estão ajudando aí. A gente está ajudando agora nas gincanas, 3 e meia, 4 e meia, e entregar os folhetinhos, mapas, é bem legal ouvir, é interessante. Ok, obrigado pela entrevista, você continua na programação da FURB TV.